Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 7 de março. Supremo faz sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Além de pautar ações que tratam dos direitos das mulheres, o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, lançou uma exposição que relembra figuras femininas importantes do poder judiciário, da política e das artes. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Acordos de colaboração premiado homologados pelo STF no âmbito da Lava Jato resultaram na recuperação de 2 bilhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral decide que compete à Justiça Eleitoral julgar ataques a cônjuges de candidatos. E ainda, janela partidária. Começa hoje o período para vereadores trocarem de partido sem prejuízo do mandato. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, o Supremo Tribunal Federal fez hoje uma sessão especial para marcar a data. Na abertura da sessão, ministros lembraram os avanços nos direitos das mulheres. Marta Ferreira acompanhou e traz os detalhes. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, começou o discurso chamando atenção para o desafio de combater a violência doméstica. A questão da violência doméstica ainda é uma epidemia no Brasil que nós precisamos enfrentar. Estamos organizando no CNJ uma grande campanha para a conscientização desse problema. Mas sobreveio em 2006 a lei Maria da Penha, depois de duas tentativas de homicídio contra essa mulher, que hoje simboliza, ainda viva, a luta contra a violência doméstica. Também relembrou as políticas implementadas para garantir paridade de gênero. No Conselho Nacional de Justiça, com muito orgulho, nós temos uma política de paridade nas promoções e, portanto, sempre que, depois de uma lista mista, tiver sido promovido um homem, necessariamente a promoção seguida tem que ser a de uma mulher até atingirmos 40%. Essa inovação foi aprovada no último dia da gestão da ministra Rosa Weber no Conselho Nacional de Justiça. Barroso ainda ressaltou a importância de aumentar a representatividade das mulheres no poder legislativo. No Executivo hoje se vislumbra essa grande preocupação também em se ter paridade de gênero. O legislativo ainda é um capítulo inacabado em que precisamos avançar. O percentual de mulheres no legislativo ainda é muito baixo. Eu mesmo, na presidência do TSE, tinha o plano de nós tentarmos criar uma reserva não de candidaturas, mas de vagas para pelo menos 20% e depois irmos aumentando progressivamente para chegar-se à paridade, como fazem diversos países da América Latina. E acho que, em boa hora, nós faríamos a mesma coisa. Essa é uma luta que ainda não terminou. A ministra Carmen Lúcia, única mulher entre os 11 ministros do tribunal, também fez um discurso. A justiça é representada por uma mulher. A República Moderna na França, Marianne, é uma mulher. A própria ideia de justiça e de democracia com a balança é feminina. E, no entanto, nós continuamos em desvalor profissional, social, econômico e é exatamente sob a ege de uma Constituição que, 35 anos depois do seu primeiro momento de vigência, estampou expressamente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E, mesmo sendo obrigação a atuar igualmente, as possibilidades desta construção conjunta muitas vezes nos é negada. Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira. Nós fomos silenciadas, mas sempre continuamos falando, embora muitas vezes não sendo ouvida. Carmen Lúcia destacou ainda a necessidade de promoção da paz, especialmente no ambiente doméstico, e citou dados de feminicídios do ano passado. Num país que assassina mulheres, o ano passado foram aproximadamente 1.700 feminicídios consumados. E 988 feminicídios tentados, dos que são notificados. Num país em que as crianças são também assassinadas, até mesmo no espaço doméstico, é preciso se dizer que este país precisa muito de que nós todos comecemos a pensar sob o prisma da promoção da paz e não apenas de combate, o combate já é de alguma coisa que se enfrenta, porque nós estamos, acho, descartando o presente e destruindo ilusão com o futuro de humanidades e de respeito à vida. Para marcar a data, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, estabeleceu uma pauta especial, pois em julgamento ações que envolvem o direito das mulheres à dignidade sexual e reprodutiva, Os ministros começaram a analisar o processo que questiona práticas de desqualificação de vítimas de violência sexual. Apresentado em dezembro do ano passado pela Procuradoria-Geral da República, o processo questiona o tratamento dado pelo sistema de justiça e o poder público às vítimas de crimes sexuais. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. A Procuradoria-Geral da República argumenta que em julgamentos de casos de estupro, por exemplo, há uma ideia de defesa baseada em gênero, permitindo que os advogados dos acusados usem como argumentos detalhes da vida sexual da mulher. Alega que esse tipo de conduta vai contra os princípios constitucionais da dignidade humana, da liberdade sexual, da igualdade de gênero e do devido processo legal. Na ação, a PGR pede que os acusados e os advogados não mencionem detalhes de relacionamentos amorosos da vítima e da intimidade dela. Além disso, pede que os juízes se posicionem sobre esse comportamento da defesa dos réus e que, ao decidir os casos, não usam informações sobre a vida íntima da mulher. Na verdade, o poder judiciário exerce parte fundamental, tanto na reprodução como na eliminação de estereótipos de gênero, em igual medida, e deve ser chamado a implementar ativamente a parcela que lhe cabe na proteção da mulher e de sua dignidade. É imperativo, assim, que o Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade da utilização como argumento de defesa e da consideração ou validação, como razão de decidir, de narrativa de desqualificação da vítima em crimes sexuais, bem como reforce o dever do poder público de coibir, na seara judicial, comportamentos com esse propósito. A Advocacia-Geral da União endossou o pedido da Procuradoria-Geral da República e fez questão de trazer alguns dados. De acordo com os dados do Anário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, o Brasil atingiu o maior número de estupros registrados na sua história. Foram simplesmente, entre estupros de vulnerável e estupro, o total de 74.930 estupros. São 205 estupros por dia. São um estupro a cada sete minutos. Somente o tempo que eu levo para fazer essa sustentação, dois crimes de estupros acontecem nesse país. Também foram ouvidas as sustentações orais de interessados nessa discussão. A culpa se volta contra a mulher, seja na investigação ou no julgamento daquele crime que está sendo apurado. É nesse momento que acontece a revitimização da mulher, porque ela já estava como vítima no primeiro momento da agressão e segue sendo vítima quando é violentada no processo judicial ou administrativo. As roupas que ela usava, a forma como falava, a sua vida íntima. Qualquer motivação é suficiente para utilizar mecanismos para enfraquecer, diminuir, invisibilizar, questionar a palavra das mulheres. A narrativa de desqualificação ao valer-se de elementos discursivos absolutamente irrelevantes à violência sofrida, como a vida pregressa da vítima, suas roupas, sua conduta sexual, seus hábitos, sua conduta nas redes sociais, a forma como se tiram fotos, entre outros, pretende retirar da vítima que, data a venda, não se enquadre no perfil patriarcal de mulher ideal, ou seja, a donzela em apuros, a proteção integral que a ordem jurídica confere à vítima, como se a mulher que exerça o protagonismo sobre a sua vida não fosse sujeito de direitos merecedora de proteção estatal. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data. No intervalo da sessão, o ministro Luiz Alberto Barroso inaugurou aqui no STF a exposição Mulheres no Brasil, um caminho pela igualdade de direitos. A homenagem relembra figuras femininas importantes do poder judiciário, da política e das artes. Confira na reportagem de Pablo Lemos. Na abertura da exposição, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou da luta feminina nos últimos 200 anos e das mulheres à frente do Supremo Tribunal Federal. É uma homenagem às mulheres, poucas ainda, mas brilhantes, que estão ou passaram aqui pelo Supremo, a ministra Ellen Grace, que exerceu com muita dignidade a própria presidência da casa, uma mulher elegantíssima e talentosa. Depois, a ministra Carmen Lúcia, que ainda hoje... que ainda hoje honra o tribunal com o seu talento, com o seu senso de humor, e a ministra Rosa Weber, que há pouco tempo se aposentou e a quem eu sucedi, substituí-la não seria possível, e que também exerceu com brilho, dignidade, ousadia e algumas iniciativas importantíssimas na condição de presidente, e que foi a mulher que liderou a reconstrução do Plenário do Supremo depois dos pavorosos ataques de 8 de janeiro. Barroso também citou uma conquista recente, a Resolução 540 do Conselho Nacional de Justiça, que amplia a participação feminina no Poder Judiciário. No último dia da sua gestão, a ministra Rosa Weber trabalhou para aprovar, com o meu apoio, a resolução que impõe que, se numa lista mista de merecimento tiver sido promovido um homem, a lista seguinte tem que ser uma lista exclusivamente de mulheres. Se a promoção anterior tiver sido de um homem, a promoção seguinte tem que, obrigatoriamente, ser de uma mulher, até que se alcance pelo menos 40% de participação na composição daquele tribunal. A ministra Carmen Lúcia, única mulher na atual composição do STF, defendeu a presença de mais mulheres no Poder Judiciário. Eu espero que nós tenhamos já paridade, pelo menos no Supremo, para que a gente possa, então, mulheres e homens, construir uma democracia justa no Brasil, com a colaboração de todos. A exposição traz uma linha do tempo com os principais marcos das conquistas de direitos pelas mulheres. Entre eles, a Lei do Ventre Livre, as primeiras eleições nacionais com participação feminina e a Lei Maria da Penha. Aqui também tem um destaque especial para a primeira mulher a ocupar uma cadeira entre os ministros da Suprema Corte, a ministra Ellen Grace. A mostra também homenageia outras mulheres do Poder Judiciário. Auri Moura Costa, a primeira juíza brasileira, Sinéa Simini, primeira mulher a ocupar cargo de ministra em Tribunal Superior, e Eliana Calmon, primeira ministra do Superior Tribunal de Justiça. Na política, os destaques foram para Dilma Rousseff, primeira mulher presidente do Brasil, e para Érica Hilton e Duda Salaberti, as primeiras mulheres trans a se tornarem deputadas federais. A exposição também lembrou de artistas e escritoras brasileiras que marcaram o tempo. Elis Regina, Cecília Meireles, Rita Lee, Clarice Lispector, e ainda as que continuam fazendo história. Alcione, Ana Maria Machado e Maria Betânia. No Tribunal Superior Eleitoral, o presidente, ministro Alexandre de Moraes, destacou a ligação da justiça eleitoral com a defesa dos direitos políticos femininos. Lembrou que a criação da justiça eleitoral coincide com a data em que as mulheres passam a ter direito de votar no Brasil. O ministro disse ainda que o TSE já teve 12 ministras e foi presidido por duas, e que atualmente são quatro presidentes de tribunais regionais eleitorais, Mato Grosso, Roraima, Rio Grande do Sul e Paraíba. Nessas eleições de 2024, presididas por uma mulher, pela ministra Carmen Lúcia, nós teremos a possibilidade de reiterar a força da justiça eleitoral na proteção da cota de gênero, na proteção contra, e hoje julgamos dois casos aqui, contra todas as fraudes, as tentativas de fraudes em relação à cota de gênero, para que possamos avançar. Eleição após eleição, possamos avançar na participação paritária entre homens e mulheres na política brasileira. O presidente do TSE lembrou ainda que 14 municípios brasileiros nunca elegeram uma mulher na história, e que 36 cidades não elegem nenhuma mulher há pelo menos 25 anos. Das mais de 5 mil câmeras municipais, 842 são compostas somente por homens. Moraes pediu o apoio dos partidos para o cumprimento à cota de gênero nas eleições, que determina que cada legenda deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A seguir, STJ determina prosseguimento da ação do presidente da Câmara dos Deputados contra a senador por crimes contra a honra. Voltamos em instantes. Os acordos de colaboração premiada homologados pelo STF no âmbito da Operação Lava Jato representaram mais de 2 bilhões de reais recuperados para os cofres públicos por meio de pagamento de multas ou restituição de bens ou valores à União. O balanço divulgado pelo gabinete do ministro Edson Fachin marca os 10 anos da operação, sete deles sob a relatoria de Fachin. O ministro assumiu a relatoria da Lava Jato no STF em 2017, após o falecimento do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo. No total foram homologados 120 acordos de colaboração, 22 pelo ministro Fachin, 21 pelo ministro Teori e 77 pela ministra Carmen Núcia, então presidente do tribunal, no período em que a nova relatoria ainda não havia sido designada. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo prosseguimento da ação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra o senador Renan Calheiros por crimes contra a honra. As informações com o repórter Rafael Porfirio. A ação foi apresentada em julho de 2022, um dia após o senador Renan Calheiros dar uma entrevista falando sobre suposto vazamento de informações sigilosas de uma operação realizada pela Polícia Federal em Alagoas, que envolveria o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas as custas processuais da ação só foram recolhidas em março de 2023, após o prazo de seis meses para a apresentação da queixa-crime, o que levou a Justiça de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a acolherem o pedido de Renan Calheiros para extinguir o processo. No STJ, o recurso especial de Arthur Lira foi provido pela sexta turma, que determinou a continuidade do julgamento da queixa-crime. Para o relator do caso, o ministro Sebastião Reis Jr., as alegações do deputado Arthur Lira encontram respaldo na jurisprudência do STJ. Primeiro, porque a queixa foi apresentada dentro do prazo decadencial de seis meses. Além disso, porque ao verificar a falta do pagamento, a Justiça de primeira instância não deu oportunidade ao interessado para corrigir a falha, o que torna descabida a extinção do processo. O ministro destacou precedentes do STJ no sentido de que o não recolhimento das custas não caracteriza a inépcia da queixa. Isso porque, de acordo com o relator, tal ato apenas levaria a posterior intimação do autor da queixa-crime a recolher as custas, não tendo o efeito de extinguir a punibilidade, ainda mais se evidenciada no curso do processo a ocorrência do devido pagamento desses valores. A Rádio Jovem Pan e a comentarista Pietra Bertolazzi foram condenadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por ofensas à honra da primeira-dama, Janja, esposa do presidente Lula. As ofensas foram feitas durante a campanha presidencial. Ao analisar o caso, a maioria dos ministros entendeu que ofensas à honra de esposa de candidato a cargo do Executivo interferem na campanha quando há contexto eleitoral. E estes casos devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Ficou determinada a multa de R$ 30 mil para cada um dos condenados, além da remoção do vídeo e proibição de novas veiculações. O relator foi o ministro Nunes Marques, que destacou a necessidade de combater ofensas à honra da mulher nas campanhas políticas. E começou hoje o período da chamada janela partidária. Até o dia 7 de abril, os mais de 58.200 vereadores do país poderão mudar de partido sem perder o mandato. Repórter Amanda Mustafa. O período de janela partidária vai até o dia 7 de abril. Até lá, vereadores e vereadoras que pretendem concorrer à reeleição nos mais de 5.500 municípios estarão autorizados a mudar de partido caso desejem concorrer por uma legenda diferente daquela pela qual foram eleitos. A janela partidária dura exatos 30 dias e só é aberta em anos eleitorais. Como neste ano as eleições são municipais, apenas os vereadores são beneficiados. A janela partidária se consolidou como uma saída depois da resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 2007, que estabeleceu a chamada fidelidade partidária. Pela decisão, o mandato passou a pertencer ao partido, e não diretamente ao candidato. A janela foi criada para estabelecer um período em que os candidatos à reeleição poderão trocar de legenda, sem correr o risco de perder o mandato atual. A regra é considerada uma causa justa para a troca de partido desde que o solicitante esteja no final do mandato eletivo. Ela também vale para deputados estaduais e federais, mas apenas em ano de eleições para as Assembleias Legislativas e a Câmara dos Deputados. Justiça do Trabalho condena Vale a indenizar funcionário que foi demitido porque não quis vender um terreno para a empresa expandir uma ferrovia. Assunto para o próximo bloco. Até já! A mineradora Vale foi condenada a indenizar um técnico demitido após ter se recusado a vender o próprio terreno para a empresa expandir uma ferrovia. Repórter Pablo Lemos tem mais detalhes desse caso. O técnico de mineração afirmou que tem um registro de propriedade de uma área rural de aproximadamente 40 hectares dentro da zona de proteção ambiental do Icarapé Gelado, no município de Parauapebas, no Pará. Segundo ele, a Vale demonstrou interesse em utilizar parte desse terreno para duplicar a ferrovia Carajás, por onde é feito o transporte de minério de ferro até o Maranhão. De acordo com o ex-empregado, o objetivo da mineradora seria melhorar o escoamento da produção entre os estados. No entanto, ele não teria concordado com os valores oferecidos pela empresa. O técnico disse ainda que, após negociações mal-sucedidas, foi alvo de uma série de retaliações até ser demitido após 28 anos de serviços prestados. Por isso, pediu na Justiça a indenização por nano moral no valor de R$ 500 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, considerou a conduta da Vale abusiva. O TRT destacou um depósito de R$ 145 mil, feito na conta da esposa do então empregado, sem o consentimento dele, além do envio de um contrato para assinatura antes do término das negociações. O Tribunal Regional constatou ainda que, de fato, a mineradora havia iniciado a construção do empreendimento na área e que o técnico foi dispensado dias após as negociações terem fracassado. Para o Regional, ficou evidente o abuso do poder econômico da empresa e a posição de vulnerabilidade do empregado. Diante disso, o TRT fixou reparação em R$ 300 mil. A Vale entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Alegou que o valor da condenação seria equivalente a um prêmio de loteria, mas a relatora do caso na segunda turma, a ministra Liana Scheibe, explicou que o recurso de revista tem natureza extraordinária. Isso significa que o montante da indenização por dano moral, em outras instâncias, só deve ser alterado quando for muito baixo ou elevado demais. Deve ainda ser levada em conta a disparidade entre o grau de culpa do ofensor e a extensão do dano suportado pelo ofendido. A relatora concluiu que o caso não era sobre reformar a decisão do TRT, uma vez que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram devidamente atendidos. Entendo que a parte realmente transcreveu o trecho específico, no caso onde há o precautionamento da matéria, que é em relação ao quanto atribuído por danos morais, indicou tantos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Por unanimidade, a segunda turma do TST manteve a decisão que condenou a Vale a pagar R$ 300 mil de indenização por dano moral ao ex-empregado. A mineradora entrou com embargos declaratórios. O Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso promoveu o curso de liderança ESG. A sigla traz um conceito que em português significa sustentabilidade ambiental, social e governança. As informações com Fernanda Fernandes. Pense no futuro e adote uma postura consciente para garantir recursos ambientais para a atual e as futuras gerações. É essa a mensagem que o Judiciário de Mato Grosso está levando por meio de uma capacitação virtual com servidores de diversas comarcas do Estado. A ideia é fazer com que eles sejam multiplicadores dos conhecimentos adquiridos durante o curso. A proposta desse curso de liderança ESG é trazer a perspectiva da governança na questão ambiental e social para dentro da instituição. Então a intenção aqui é disseminar essas práticas sociais e ambientalmente corretas para que nós possamos cada vez melhorar nessa questão da sustentabilidade considerando todas as perspectivas. O Poder Judiciário Estadual já há alguns anos desenvolve e estimula ações sustentáveis. Alguns dos exemplos são o descarte correto de papéis em parceria com a Associação de Catadores de Materiais Reutilizável e Reciclável Mato Grosso Sustentável, a não utilização de copos descartáveis e a instalação de placas fotovoltaicas para a geração de energia solar. Outra boa prática vem da comarca de Sinop, aqui parte do lixo produzido, como a borra do café, óleo, pilhas, papéis, plástico e papelão, é descartada separadamente para que depois seja reaproveitada ou reciclada. A Luzimeire, que também está participando do curso, é quem coordena a atividade na unidade. Muitos me procuraram no sentido, ó, como que eu posso destinar de forma correta determinado item que ele teria e eu vi como um divisor de águas, né, com relação ao comportamento humano, com relação ao comportamento do servidor. Eu tenho a dizer para você que muitos, muitos servidores começaram a ter um olhar diferenciado para o resíduo que produz. O Jornal da Justiça fica por aqui. Amanhã, excepcionalmente, a aula do Saber Direito começa às 7 horas da manhã, aqui na TV Justiça. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri